E nos Estados Unidos, a presidenta Dilma também comentou sobre a votação que reduz a maioridade penal. Nós defendemos a maioridade, a manutenção da maioridade. Nós consideramos que para evitar a utilização de menores em quadrilhas, se deve ampliar a pena dos adultos quando usarem menores na sua quadrilha. E, ao mesmo tempo, também defendemos que, no caso exclusivamente dos crimes hediondos, as medidas sócio-educativas sejam dadas de forma separada quando for menor e que se estenda o período até oito anos. É isso que nós defendemos. Agora, a não aprovação desta lei de redução da maioridade penal, eu considero importante, porque ela não resolve os problemas da violência e, ao mesmo tempo, ela cria vários outros problemas.